Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero ajudar você a organizar os seus destaques no Instagram. Exatamente, aquelas imagens bem legais lá que você tem aí nos seus stories, aí no teu Instagram, você pode estar deixando bem organizadinho lá nos destaques aí, né? Então, vamos lá para o vídeo, vamos lá no meu Instagram para me mostrar para você como que você consegue fazer isso, de um modo bem simples, fácil e prático. Bora, vamos lá. Muito bem pessoal, então aqui com o meu Instagram aberto agora, vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos organizar os nossos destaques, né? Como você pode ver aqui, eu tinha colocado dois aqui já, o Instagram e o Facebook, onde dentro deles, né, você pode estar vendo então que vai ficar passando aqui então os posts que eu já tinha feito, onde você pode estar guardando eles, né? Então agora eles não ficam só 24 horas aqui e eles podem depois estar ficando nos destaques guardados, beleza? Então, mas como você vai fazer para criar essa organização aqui? Eu vou estar mostrando para você de uma forma bem fácil e simplesinha, mas depois, claro que cada um usa da sua criatividade. Eu vou só ensinar aqui, mostrar o passo inicial para que você saiba como fazer e aí depois cada um usa da sua criatividade aí, seguindo esses passos, se quiser, claro, e aí monta da melhor forma que quiser, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar da forma que eu faço, tá bom? Vamos dizer que eu vou criar então aqui um íconezinho agora aqui, um ícone para aplicativos. Eu já tenho aqui do Facebook, eu tenho do Instagram e agora eu quero criar então um para postes que eu faço sobre aplicativos. Beleza, então vamos usar um programinha aqui, ó, que é o Canva. O Canva, né, muitas pessoas utilizam, muitas pessoas sabem como funciona. E aí eles sabem que ele é muito simples e muito fácil de trabalhar, né? Então dentro do meu canal aí também tem alguns vídeos sobre o Canva. Então se você quiser saber um pouco mais sobre ele, acesse o meu canal, tá bom? E como nós estamos falando já sobre o Instagram também, não deixe de me seguir, tá? O link tem na descrição e também vou estar deixando aqui em cima o link ou o nome do meu Instagram para que você me siga, fique bem à vontade, tá bom? E já, claro, se inscreve no meu canal clicando no link vermelhinho logo abaixo lá e se inscreva, tá bom? Já me ajuda bastante. Vamos lá então, como eu já estava fazendo aqui do Instagram, vamos voltar aqui para mim no início. Primeiramente, você vai abrir aqui o teu Canva, ele vai abrir assim, né? Então nós vamos vir aqui e vamos achar as posts aqui, ó, que é stories do Instagram, tá bom? Você vai clicar aqui nele, você vai clicar em stories do Instagram, aqui, ver tudo e vamos escolher a opção em branco. Você escolher a opção em branco, você vai depois escolher a cor de fundo que você quer desejar, né? Ou se você, muitas pessoas colocam aqui, adicionam uma imagem, você pode pegar uma imagem ali na tua galeria pronta, então, né? E colocar ali, daí fica um fundo bem bacana, bem trabalhado, bacana, né? Ou você pode também, então, escolher um fundo. Eu, como eu vou fazer uma forma mais prática aqui, para também o vídeo não ficar muito comprido, eu vou pegar uma cor aqui, né? Eu já vou pegar um... Vou escolher uma cor, uma cor padrão aqui, que eu vou escolher um azul, vou escolher um azul mais escuro agora, porque eu escolhi antes um médio e agora um bem clarinho, agora eu escolhi um escuro. Então, depois, cada um pode alterar aí, como achar melhor, né? Então, eu escolhi aqui a cor azul, é um azul escuro. Então, agora, aqui, vocês podem escolher aqui o formato, né? Como quiser aqui, ó, escolher o template, né? Pode escolher a imagem, se quiser colocar algum videozinho aí, ó. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos para o que interessa, vamos colocar aqui, então, um ilustrativo. E aqui, pessoal, alguns vídeos mostram que você tem que colocar aqui o ícone. Você pode fazer dessa forma aqui, clicar em pesquisar, vai aparecer bastante aqui, ó, ícones, né? Então, para você buscar aquilo que você quer. Eu vou colocar aqui, mas você também pode estar colocando pela rede social, ou o que você quer se for redes sociais, que busca bem facilzinho também, né? Por exemplo, se você colocar Facebook, então, em pesquisar, vai abrir muitas coisas sobre Facebook aqui, né? Então, vamos aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, aplicativos. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha só aqui. Aplicativos. Vamos ver algum aqui. Olha aqui, ó. Vamos colocar esse aqui do celularzinho mesmo, ó. Vamos colocar esse. Vamos ver outros aqui. O que temos aqui mais... O que teria a ver, mas o aplicativozinho é esse. Bom, esse aqui é pago, né? Então, já não dá. Vamos achar outro. Acho que já está ali nos aplicativos aqui. Aplicativo. Vamos achar algum aqui que seja interessante. Vamos colocar esse, por exemplo. Aqui a gente pode estar colocando, ó. Trocando a cor dele também. Tá com o amarelo. Vamos trocar aqui com o branco. Vamos deixar ele branco, então. Vamos deixar ele um pouco maior. Se você desejar, né? Fica assim. Um pouquinho só. Beleza, pessoal. Olha só aqui. Eu vou colocar ele aqui assim. Então, o que acontece? Vai ficar dessa forma. Claro, você pode também estar colocando depois outras... Pode estar colocando algum círculo nele, né? Pode estar fazendo o que quiser aí, pessoal. Com a sua imagem aí que você colocou. Eu vou colocar, por exemplo, dessa forma aqui. E aí, eu vou colocar uma escrita aqui, ó. Eu vou escolher a minha própria escrita. Aqui, ó. O que eu mais gosto é esse aqui, ó. Bebas nuis. Esse aqui, ó. Então, eu vou aumentar o tamanho. E vou escrever ali dentro, então. Aplicativos. Aplicativos. Também vou colocar na cor branca. Deixar maior. Vou colocar aqui em cima. Aplicativos. E beleza, pessoal. É isso mesmo, né? Então, vamos baixar ele. Então, depois que baixou, pessoal. Tá? Ele pode... Alguns dizem para você colocar lá nos stories e tudo mais. Mas eu vou direto aqui no Instagram. Agora, como eu estava fazendo aqui, ó. Agora, como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui no novo. Tem aqui as nossas, as minhas imagens, todas a destaque. E eu vou achar os posts que eu fiz sobre aplicativos. Tá? Então, vamos ver aqui sobre aplicativos. Tá? Então... Bom, pessoal. Eu vou selecionar todos que eu tenho aqui com o aplicativo. E a gente já volta. Muito bem, então, pessoal. Marquei, então, agora aqui alguns posts que eu tinha feito aqui sobre aplicativos. Vou dar um avançar. Vocês podem ver que aparece aqui já o destaque. E aqui você vai colocar o nome. Vou colocar aqui, então. Aplicativos. Opa. Vou colocar aqui aplicativos. E vou dar um concluir. Vocês podem ver que apareceu aqui, mas olha só o jeito como ficou. Não ficou legal, bem apresentável, né. Então, nós vamos ir aqui. Vamos clicar nele. Vamos clicar aqui do ladinho. Nos três trisquinhos do lado. E vamos clicar em editar o destaque. E editar a capa. E aqui, pessoal, você vai clicar aqui no símbolozinho da imagem. Aqui nós vamos... Aqui já apareceu aqui, ó. Olha só aqui. Vamos ajeitar um pouquinho pra cá. Mas vai ficar aqui. Vai ficar legal. Aí vamos dar um avançar. Já ficou redondinho. E vamos dar um concluir. Concluir novamente. E olha só. Já aparece ali escrito como aplicativos. E um azul um pouco diferente. Então, se você não gostou, digamos, nessa cor aqui, Você faz... Vai lá no Canva. E faz novamente. Altera lá a cor, né. No caso, vamos dizer que eu quero alterar isso aqui. Então, vamos fazer agora já. Pra mim, já mostrar pra você como que vai ficar. Porque eu já tenho ela salva aqui. Vou só mudar a cor aqui, então. Pra esse azul aqui que eu tava usando no outro lá também. Então, vamos lá. Vamos salvar esse aqui. Já salvamos. Vamos voltar lá. Vamos clicar em cima aqui dos aplicativos. Três risquinhos aqui do lado. Editar destaque. Editar a capa. Vamos clicar na imagem. E olha só. Já temos aqui. Vamos dar uma... Vamos tentar puxar um pouquinho. Aqui pode ser. Avançar. Concluir. E concluir novamente. Vamos ver aqui. Está ali, então. Aplicativo. Ficou um pouquinho melhor, né. Vamos manter um padrão. E aí, você vai fazendo dessa seguinte forma aí. Então, você vai lá no teu Canva. Cria aquela forma que tu quer. Aí, se eu quero colocar agora o próximo, por exemplo. Fazer foto. Diversão. Então, coloca todos os tipos de fotos que eu utilizo. Programas, por exemplo. Você vai criando aqui a capinha. Vai ali no seu... Clica aqui no novo. E aí, faz lá. Seleciona todos os seus... Os seus destaques lá. Dos stories, né. Que você que fala sobre o assunto, por exemplo. Se você fizer de programas agora. Aqui, você vai selecionar todos os posts que você fez relacionados ao programa. Vai criar a capinha ali. Vai colocar como eu fiz o procedimento anterior. Simplesmente vai ir adicionando aqui. Vai ir colocando cada vez mais. Claro que essa é uma forma bem simples e prática, pessoal. Se você quiser criar uma capa bem mais sofisticada. Você pode também ir no Google. Clicar lá. Buscar lá. Fundos, né. Para a capa. Trabalhado com rosa, azul. Como você desejar, pessoal. Então, você depois adiciona ali. Procura o ícone. O ícone que você quiser também. No Google. Você pode estar aí buscando ele lá. Sempre lembrando que você tem que baixar em JPG. Tá? JPG. Para ficar com uma qualidade boa também. Tá? Então, acho que essa é a dica para que você consiga ir ajustar e organizar e criar os seus destaques para o Instagram. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês aí. E, né. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal. E também me siga lá no Instagram. Beleza? Lá no Instagram, Osmarco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.